E começando mais um vídeo, beleza? Imacho, olha só que criatura bizarra tem do meu lado, véi Oh, meu Deus, o que é isso? Você é de qual mundo? Você é um planeta do extraterrestre? Oxi, eu sou o cara lá da batalha de rima Você é da batalha de rima? Então você sabe rimar, então, parceiro Como é que você rima? Mano, eu duvido que você sabe rimar, Tito Tropinha, comenta aí, quem acha que esse doido aqui, esse maluco aqui, desse jeito, vai saber rimar Aonde? Ele mal, mal, ele sabe rimar água com água Você não sabe rimar não, cara Você tá inventando Lógico que não, sai fora Então vai, então, vai, então vamos fazer uma batalha aqui nós dois, então, vai Pode ir, parceiro, vai Vai tu, vai tu, vai tu Quebrei Vai, vai, começa Você vai apanhar nessa batalha hoje em dia Sabe o que que tu é? Tu é um rato que é Oxi Você sabe rimar não, doido Salve, 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 rapaziada Você me chamou de rato, nessa tu é escroto Eu sou o rato, e você que te fede a esgoto Você é um ratinho bem fraquinho Sabe o que que tu é? Parece um pintinho Tá ligado o trajadinho? Cleitinho, sua cima é fraca Eu olho pra você, você tem uma cara de girafa Você falou que eu tenho cara de girafa Olha o que que tu é, tu parece um elefante Com essa barriga, eu pareço mais um elefante Rapaziada, a gente recarregou o diamante A gente vai ficar gemadão agora, igual a Nobru Igual a Nobru? É Quem é a Nobru? A Nobru apelou? Como é que ele faz? Ai, eu não vou apelar Que foi ótimo E mano, olha só Ela tá com 672 diamantes E velho, tem umas promoção muito louca que chegou aí Tá ligado? Oxi Ah, bicho feio da peste Ai, não dá pra gastar Ah, feminino feio da peste Vou te internar, doido Mas enfim, mano E olha só o que que chegou aqui pra garina Que chegou As escadas da incubadora, velho Olha Tupa Chegou as escadas da incubadora Por 30 diamantes cada caixa, mano Vê, tá muito Isso aqui é um sonho, cara Isso aqui, olha isso aqui, galera Todas as escadas Tem esse vídeo, tem Chompson também Enfim, todas as escadas da incubadora Mano, vamos tentar zerar Pegar todas Ó, eu vou falar a verdade Eu não gostei muito disso, troca Porque tipo assim Isso aqui Quando veio pro jogo Veio muito caro Veio no incubador E tipo Era um dos itens mais raros Que a garina não tinha Nunca tinha trago pro jogo de volta Infelizmente elas trouxeram Tipo assim, meio que Mano Deixa de ser um item raro, tá ligado? Porque agora todo mundo vai pegar esse Coleta Boa Equipa aí o tartarugão E equipa também a skin dele, macho Colete Colete Isso Equipa Gostou? O que você achou do tartarugão? Ó o Michelangelo O Michelangelo do Rafael Do tartaruga ninja aí Ó O bagunha parra tartaruta Parece um rato Vuboy Falar pra você Parece um rato Parece um rato Meu parceiro Olha só O que a gente vai fazer aqui Primeiramente Mano Vamos gastar uns dinheirinhos aqui Uns trocadinhos na loja misteriosa Certo rapaziada? Ó Ó Vamos assim Cada um pega uma skin Eu quero essa daqui Eu escolhi Eu quero essa skin Pronto Comprei Olha a skin que eu peguei Ai Comica Mano Essa skin do mecânico chavoso Mano Do Mandrake Certo? Vamos dar um ok Ó Você quer pegar mais alguma coisa daqui? Quer pegar alguma coisa? Ó Agora aqui ó Aqui mano Sala personalizada Véi Dá pra gente pegar Seis salas Vai dar 60 diamantes Eu acho ó Tá vendo? Vamos pegar? Vamos pegar? Vamos pegar Pegamos seis salinhas aqui também Ó Tem alguma coisa aqui O que você quer pegar? Fala aí Vai eu deixo você escolher Eu quero pegar esse É a skin aqui? É Certeza Caraca doido Esse skin é top mano É Olha esse tênisão Que chavosão De chavosão De criazão mano Comprei Vamos pegar então Vamos pegar então Pegamos Mano Tropinha Qual a nova decisão de zero 10 pra skin aqui Eu achei top mano 10 Não Não Essa skin aqui ficou da hora Ficou uma ladeira mano Pronto A gente gastou aqui ó 200 diamantes Compramos sete caixas Da incubadora E ó A gente tem chance De poder tá ganhando sim Tá ligado mano A Scar no caso né A Scar da incubadora aí Que veio há muito tempo atrás Então velho Eu espero que a gente consiga ganhar Mano aqui ó Vamos tentar abrir Cada um abre uma Pode ser? Eu vou abrir uma Você abre a outra Então ó Vamos abrir uma e Ó Beleza Ganhamos um token Agora você abre a outra Pegamos 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 a skin velho Você é muito cagado mano Véi Você cagou nas calças Não cagou nas calças Não macho Mano né Já pegou aqui de segunda Véi Pegamos a Scar da incubadora Eu tenho saco Mano então ó Vamos tentar mais outra Vamos ver se vem mais outra Ó não Agora só vem de novo Não Se vem de novo mano Eu Olha Eu faço o que você quiser Ô beleza Agora minha vez Calma Mais uma vez Agora minha vez Amarela Amarela Oxi Não vai ganhar uma pintura facial Véi Oxi É um doido Oxi Achei que não ia ganhar um trem legal É uma Scar Vai só vez Mano agora vai vim Vai vim Vai vim Vai vim Vai vim Vai vim Veio 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 Scar Scar Olha os carros aparelhos Que lindos Vamos achar que nós é um flechador Tropa mas enfim Tamo aqui Voltemos E mano Eu não falei pro meu irmão Qual que é o assunto do vídeo de hoje Cara E hoje é um assunto É uma coisa que você vai se interessar muito Mano eu vou gostar muito Sabe Não sei se você não sabe o que é Primeiramente eu vou falar uma coisa E envolve Dinheiro Cartão E kill Agora eu quero ver se você vai saber adivinhar Já sei Já sei Quem fazer uma kill Vai dar diamante pra Mano Quase ele acertou rapaziada Você sabe o que é Ele quase acertou E resumidamente Posso falar logo o que é Cada kill que você fizer Vai valer 100 real Tu vai ganhar 100 real pra cada kill Tá valendo já Então tá valendo já Enquanto esse cara se matar na ranqueada Tá ligado Vai tá valendo Rapaziada Nós já tá aqui no x1 né Júnior Véi é o seguinte Meu irmão Eu não consegui comprar o desafio Na ranqueada Então ó Vai ser o seguinte Vai ser no x1 mano Cada que ele fizer no x1 Ele vai ganhar 100 contas Então ele tem Ele vai conseguir fazer R$600 se você ganhar Sete vezes Eu não vou deixar você ganhar nenhuma vez E velho Pra ficar mais difícil pra mim E mais fácil pra ele Eu vou ter que ir no emulador Ele no emulador Quer dizer Eu no mobile Eu tô ferrado Eita bicho Não Dei capa Dei capa Véi Você não matou Você já ganhou 100 reais Já Mano Já ganhei 100 reais 100 reais Véi Mano Eu vou no mobile Eu vou no emulador Não Eu vou Mano Deixa ele no emulador Porque é mais fácil pra ele Tá ligado Então e agora Mano Eu esqueci que eu era No mobile Ah não Deixa ele no emulador Não Não Ah não Eu vou no emulador Não vai Lembra que eu ganhei No iPhone Você pode ganhar também Ah não Rapaziada Eu acho que eu vou comprar Hum Eu vou pensar ainda O que você vai fazer com o dinheiro Mas você ainda nem ganhou Ah você já ganhou 100 né Ah não Mano Ah não Eu não vou te dar 100 reais Não Vai me dar sim Não Mano Eu não posso perder mais Não 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 Ah moleque Uhul Pegar aqui Você ganhou mais Ganhei 200 reais Você ganhou o que 100 reais Só 100 reais É Só 100 Mano Eu não sei o que eu faço Eu não sei Rapaziada Eu não sei jogar no mobile Mano Ah por Vem Ah não Mano Vai ser Vai ser Não tá valendo mais Beleza Foi uma troca Uma pegadinha Não tá Beleza Tá sim Tá sim Tá valendo mais Opa Agora você se lasgou Olha lá Olha lá É o cheater Uhul Boladão Tô boladão agora Você tá boladão Você tá boladão nada Você tá fracão Olha lá Vai tomar outro Eita Tomou Vai ser Vai perder Vai perder Vai perder Vai perder Foi capão De desertico Que mentira Vai perder Vai perder Vai perder Que mentira Não vai trocar comigo Não vai trocar comigo Não vai trocar comigo Vai tomar um Satis Vem, ah, tá em choque Tá em choque Eita, já tomou um porradão Não contou um porradão? Vai, tá correndo mesmo? Moça Satis Satis do melhor do mundo Toma Satis, esqueça tudo Esqueça, esqueça tudo Você não vai clicar Você não vai ganhar mais de um real Mano, eu tô satisado, cara Mano, eu tô muito foda Aí, ó, quem tem aí Quem quiser jogar ele BFF comigo Me chama aí no direct do Instagram Porque tá ligado que isso deve Rapaziada, não chama ele não Que, velho, ele tá muito boteco, mano Então, eita Ah, é isso? Ah, é assim, é? Bora, bora Então, bora Vem, bota a cara Moça Meu Deus do céu Meu Deus do céu Nossa, cara Nossa, que capão Galera, eu acho que tem alguém aqui Que tá ficando triste Achou que ia ficar rico Infelizmente, troca Meu Deus do céu 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 Você não para de calar a boca, mano Você não para de calar a boca Eita Nossa Senhora Mano, assim se briga Toma Vai tomar Vai tomar Vai tomar Opa Vai tomar Vai tomar Vai tomar Vai tomar Vai tomar Vai tomar Eu vou quebrar Eu vou quebrar, mano Eu vou quebrar agora, velho Agora eu vou quebrar Duas, um Tá facinho também Pra te amassar Agora eu vou quebrar, mano Com duas, um Eu vou quebrar, mano Com duas, um Eu vou quebrar, velho Por isso que eu aposto a conta, troca Porque meu irmão não vai ficar mais nada comigo agora, mano Porque, velho, agora eu puxei duas, um E agora eu quero nem saber, mano Opa Tomou 4x Eu te dei capa Eu te dei capa Tomou, ela Tomou, tomou Rapaziada Isso é o dia a gente gravar Quem dá capa Ganha 100 reais Mano, olha só Olha só Você Vai Você sempre vai perder pra mim No mobile No emulador No Android No iPhone Nunca vai ganhar de mim, né Mano, você tá me irritando Mano, você tá me irritando, velho Demorou, filho? Acabou Ô, mano Para De pegar ele Olha aqui, ó Você tem gelo Por que você não faz gelo? Você só fica chorando Reclamando, velho Para de ser chorando, moleque Agora você vai vir, então Para, para, velho Ô, mano Deixa eu morrer lá Aqui, mano Tira aqui, tira Vai, tira Vai, tira Vai, tira Vai, tira Olha pra cima Tô embaixo do teto Tô montando Tira aqui, tira aqui, tira aqui Tira aqui, tira aqui Tira que vai tomar Macapão Ei, sabunga O que você me deu? É cheater Eu sou cheatado Não é não Não é não Fica até O pai é cheatado Fica tudo Fica tudo Sabe que é bom Sabe que é bom O pai é muito bom Até no mobile, mena Nossa Você vai ficar muito Sabe achando O otário Você vai ficar muito Sabe, né Tira aqui Tá perdido Tá perdido Na movimentação do mobile Tá perdido Tá perdido Vai tomar Vai tomar Vai tomar Vai tomar Não Mentira Não Não, velho Toma, moleque Toma Já Já é Já é Tocado Nem sei Parabéns Ó, troca Pegar o olho de natural Aqui da testa Os mobile Não tem jeito Vai ter o bagulho E ó Nossa, eu sou boa rapa, hein Eeeeeee Tá no mesmo? Ó, o que que eu vou ganhar? Mano Seiscentos contos Não, não Pera aí Pera Seiscentos contos Mano Ó, eu vou pegar aqui Ó Eu não tenho espécie Mas ó Eu vou fazer o pix pra você Agora aqui, ó Ó Beleza? Tá aqui, ó Ó, tá aqui, ó O, o, o Deixa eu, deixa eu coisa Aqui, ó O cartones aqui Né, macho? Então, véi Parabéns, cara Gostou? Gostei Então é isso Tropinha, deixa o likezão aí É nóis E, mano Eu tô triste Mas, infelizmente Foi o que aconteceu Então, tamo